Agora eu vou ensinar a dancinha das Manas da Nath pra vocês. Então, primeiro na cintura, depois enrolo aqui, aí é Manas da Nath. E aí cai assim, que a minha marca é registrada, né? Os dedinhos assim da paz. Então é isso, agora eu quero ver vocês fazendo. E eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Agora eu vou ensinar pra vocês a dancinha do Grito de Guerra da Banda da Flor. É pra frente e pra trás, rodadinha e um. Agora eu vou fazer valendo.